Para falarmos sobre a Páscoa, teremos que voltar ao tempo de Constantino. Na época em que Constantino foi o imperador de Roma, o Evangelho de Cristo crescia pela Europa, Ásia e por outros países. Trezentos anos após a morte de Cristo, seus seguidores levavam a sua palavra mundo afora. Diante disso, o Império Romano, com seus dogmas pagães, foi caindo em decadência cada vez mais. Não satisfeitos após terem condenado e matado o Filho de Deus, eles ainda continuaram perseguindo seus seguidores, continuaram perseguindo seus discípulos até a morte, que cumpriam incansadamente o íde de Deus. A perseguição se dava basicamente, pois tais ensinamentos de Cristo traziam muito prejuízo ao Templo de Jerusalém e aqueles romanos que tinham muito prejuízo, pois o povo se desprendia de várias coisas e deixava de dar alimento e fortuna para aqueles romanos que estavam acostumados a receber muito sem fazer nada. Foi aí então que surgiu Constantino e trouxe uma ideia que mudaria toda a história naquele momento. Foi aí então que Constantino, observando que os seguidores de Cristo se expandiam cada vez mais, ele teve uma ideia audaciosa naquele momento. Ele decide transformar o Império Romano Político em um Império Religioso. Ele cria uma religião universal. Foi daí que se iniciou a religião católica. Para quem não sabe, católica significa universal. Com essa ideia, Constantino conseguiu reunir o máximo de pessoas possíveis para essa tal religião universal, católica. Para quem não sabe, Constantino era seguidor fiel do Deus Mitra, o Deus do Sol. Diante desse grande público, Constantino consegue misturar aquela prática daqueles seguidores de Cristo, aqueles ensinamentos dos seguidores de Cristo, com as práticas pagãs daquela época, as práticas que ele mesmo seguia. Com isso, Constantino consegue então agradar a todos. Ele agrada a gregos e a troianos. Com o passar do tempo, já com aqueles seguidores fiéis, ele exige que aqueles seguidores frequentem os seus templos católicos, os seus templos universais. E com isso, com o passar do tempo, ele começa a exigir aqueles fiéis levem alimentos e doações para dentro de seus templos. Com isso, surgia até ameaças de excomulgações serem expulsos de sua religião. Dizia ele que aqueles que não cumprissem tais mandamentos seriam condenados a uma morte eterna no fogo eterno do inferno. Diante do medo e das ameaças, aqueles seguidores fiéis seguiam firme à rixa aquelas normas impostas por Constantino. Com isso, o Império Romano cresceu e se tornou o império religioso mais rico que conhecemos até hoje. Hoje, conhecemos com o nome de Vaticano. Por trás da máscara do cristianismo, por trás da máscara de Messias, por trás da máscara de Jesus Cristo, Constantino colocou e trouxe até hoje, impôs, as suas práticas pagães diante de todos os religiosos daquela época. Esses costumes foram crescendo e foram mantidos até os dias atuais. Eles faziam e fazem com que as pessoas adorem os seus deuses pagães, os seus costumes pagães. Como eu já disse em um outro vídeo que eu postei aqui, o lado oculto do Natal. O Natal mesmo é uma dessas práticas pagães que trouxeram daquela época. No dia 25 de dezembro, era cultuado o dia do Deus Sol. Eles colocaram como o nascimento de Cristo essa data. Aí as pessoas aceitam aquilo e acabam idolatrando a deuses, outros deuses pagães, mas não sabem o real fundamento do Natal. Não conhecem verdadeiramente o que há por trás disso. Sim, Constantino conseguiu fazer com que todo o mundo adore e reverencie os mesmos deuses pagãos a qual ele adora. Além do Natal, existem outros costumes pagãos ao qual persistem até hoje. Um deles é a Páscoa. Os judeus, seguidores da lei de Moisés, celebravam essa data em comemoração à sua libertação do Egito. Eles faziam rituais e comiam ervas amargas em celebração à sua libertação por Moisés. Aquilo, na verdade, viria a representar a Cristo, que também celebrou a Páscoa um pouco antes de morrer. Pois, como se sabe, ele fazia parte de uma das doze tribos de Israel. E isso era um costume do povo de Israel. Nós, como estrangeiros para Israel, não temos base nenhuma para a comemoração da Páscoa. Porém, a igreja católica, através de Constantino, ele incluiu isso em nosso calendário, misturando tudo, misturando a Páscoa judaica com o nascimento de Cristo. Mas ainda há algo mais obscuro envolto a isso, pois com o paganismo eles incluem também a adoração à deusa Ostera, que é a deusa da sexualidade e da fertilidade, onde o seu ritual demoníaco começava no final do inverno e no início da primavera do hemisfério norte. Por isso, nessa época, muitos falam em renovação, esperança, vida nova. Por isso, a Páscoa cai no final do inverno e início da primavera. Se olharmos bem, nos estados norte-americanos, ela dá-se o nome de Easter, claramente uma ligação com a deusa pagã Ostera, deusa da primavera. Infelizmente, é isso que acontece. Por mais que possa parecer mentira, eles escondem os ovos e fazem as crianças procurarem. Por mais que não queiram, por mais que pensam que não, eles estão adorando a mesma divindade a qual Constantino adorava naquela época. Sim, Constantino conseguiu. Mas de onde vêm os coelhos? Os coelhos significa a reprodução. Eles escondem os ovos, pintam e fazem as crianças procurar. Por mais que pense que não, está sim celebrando Ostera. Infelizmente, nos dias de hoje, celebramos os mesmos costumes pagãos. Sem querer, estamos dando, comendo e oferecendo os ovos oferecidos a essa entidade maligna. E esse sempre foi o plano do inimigo, desde o Jardim do Éden. Ou seja, mentir e enganar. Música Música Tchau.